Youtube aí, quem gostar do vídeo, curte aí, compartilha o nosso vídeo aí, mete o dedo aí, bota pra lascar aí, tá pessoal? Vê o vídeo da gente aí, vamos compartilhar aí pra alcançar mais pessoas, levar um vídeo maravilhoso pras famílias, né? Preparado? Vou chamar o Madruga pra dançar aqui. Eu canto e você dança, Madruga, tá? Eee, Madruga, e aí? Deu certo aí? Vai levar pra casa? Uhul! Tô aqui bebendo em um boteco de esquina, cerveja e pinga depois de um dia inteiro, trabalho já é finitário. Vai! Me bateu uma saudade. Me bateu uma saudade. Gostei seu Deus, me bateu, me esqueci o coração, falei que eu nunca mais recai, só que agora que meu cansa indignidade. Vai! Me bateu uma saudade. Daquelas que o coração abre, 99, 12, 5, 2, 0, 0, 3, olha eu recaí do outro afeto. Vai! Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza, olha eu chorando e dando porra lá na mesa. Derrama, derrama, derrama a cerveja. Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu o coração, prometeu nunca mais recai, só que agora bebeu, tá sem dignidade. Me bateu uma saudade. Me bateu uma saudade, pra que ela se o coração abre, vai! 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 Que tô bloqueado. Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza, olha eu chorando e dando porra lá na mesa. Vai! Vai! Lembrei que tô bloqueado. Vamos cantar, conta! Ei! Olha eu chorando e dando porra lá na mesa. Uhul! Quem gostou bate na palma da mão! Ei! Ele dançou bonitinho, você viu ele dançando cara? Tem uma saúde de ferro aí, você viu? Tem uma saúde de ferro, caraca!